Eu nunca vi um sub tem mais moral que um master, mas porque tu tem a Oxisa e o Ícaro não tem, que enfim é hipocrisia. Oxisa e o Ícaro não tem. Oxisa e o Ícaro não tem, que enfim é hipocrisia. Não pega um taco caralhão, porra. Ei, namorou todo mundo da guia de vai ter e o cara não vai ter. É melhor me matar, mano. Ei, quando o cara chega na fase 10, assim, se mata porque é mais lucrativo.